E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje, nós vamos para a última aula, dentre as quatro, onde o nosso objetivo principal era discutir um pouquinho sobre os experimentos realizados e resultados propostos por Gregor Mendel. Entre os nossos objetivos da aula, nós temos lá a construção de um glossário. Na aula de hoje, eu pretendo ainda especificar para vocês o pensamento do Mendel até a conclusão daquilo que nós vamos chamar de segunda lei, entre outros. Antes do início da nossa aula, eu peço a vocês que estão aí acessando os aplicativos, garanta a sua presença. Vai lá no ícone atividades, é bem simples. Realiza atividade e já garante a presença, garante a assiduidade. Para aqueles alunos que ainda não estão acessando os aplicativos, ainda há tempo, pessoal. Vão lá, realizem. Não deixe a pandemia tomar conta da nossa vida. Nós podemos utilizar esses aplicativos. Quem tiver dúvida, pode ir até a sua escola. Lá tem uma equipe de profissionais que estará lá disponível para te ajudar ainda há tempo. Vamos lá. Eu inicio a minha aula de hoje com uma reflexão, como essas que eu venho fazendo na maioria delas. Hoje eu trouxe uma pessoa que é fundamental para a construção da ciência e que é uma pessoa que quebrou padrões científicos e sociais. Padrões sociais numa época em que os negros não tinham o espaço que hoje é dado a eles. Num momento de tremenda segregação racial que o mundo vivia, As pessoas da raça negra não tinham acesso a, por exemplo, como os brancos, a escola, a universidade, ao campo científico. A sociedade já os excluíam. A ciência, reflexo da sociedade, fazia o mesmo. Eu trago essas reflexões por dois motivos. Primeiro, porque isso não pode ser esquecido. Nós não podemos jamais imaginar e vislumbrar momentos que nós vivemos. Voltar a viver momentos que nós já vivemos, momentos sombrios na história da humanidade. Em segundo lugar, nós acreditamos na ciência como libertadora, como emancipatória. Uma ciência igual para todos. Hoje eu trouxe aqui a figura de George Washington Carver. Ele tem uma história muito bonita em pesquisas que culminou em achados relacionados à agricultura. A história dele não foi fácil. Olha lá, ele era filho de escravos. Foi separado da sua família após um sequestro. E então foi criado por um casal, o mesmo casal que o havia comprado dos seus pais. Lá no Mississippi, onde ele morava, ele teve dificuldades para encontrar uma escola. Uma escola que aceitasse pessoas negras. Imagina isso, gente. Separar desse jeito por causa da tonalidade da tua pele. Nós não podemos admitir isso, não é verdade? Essa reflexão cabe agora, no mês de novembro. O mês no qual nós refletimos sobre o dia da consciência negra. Beleza, pessoal? Mas vamos lá então para a nossa aula. A minha aula de hoje, ela traz também um cientista que fez um papel fundamental para a genética. A ciência, uma ciência moderna, que a cada dia a mais se estabelece como indispensável para a sociedade moderna. Mas que há um tempo atrás ela não era conhecida, principalmente pelo nosso personagem das últimas aulas, o Gregor Mendel. Mas que hoje ganha cada dia mais, tem cada dia mais espaço. Na aula de hoje, eu pretendo já ir saindo da genética, entre aspas, daquela genética que nós chamamos de genética mendeliana, que é aquilo que foi proposto pelo Mendel, e vamos começar a caminhar com passos mais à frente. Que a gente chama isso aí, então, de genética moderna. As duas têm que caminhar juntos, porque interpretar o que o Mendel, como o Mendel pensava, é fundamental para que a gente possa ter uma base sólida daquilo que a gente vai entender atualmente. Esse cidadão aqui, o Reginaldo Crundalpunet, que nasceu em 1875 e faleceu em 1867, quase 102 anos depois que o Mendel escreveu a sua obra, em 1865, 100 anos depois que o Mendel escreveu o seu livro, esse cidadão aqui veio com uma contribuição para que a gente possa interpretar a genética. Na última aula, eu vim falando sobre flores púrpuras, flores brancas, cruzamento entre essas plantas, fatores que eram trocados entre as plantas, meio complexos para entender. Hoje, vocês imaginem, gente, com tanta tecnologia, mas com tanto conhecimento, nós precisávamos, e precisamos, de técnicas didáticas que nos ajudem a compreender esta grande ciência, a genética moderna. O Pune ajudou, ele criou, o que ele fez? Ele criou uma das maneiras mais fáceis de visualizar o cruzamento realizado na genética. É um meio chamado de, em homenagem a ele, quadro de Pune. Esse quadro é uma espécie de tabela, em que é possível separar os possíveis gametas e descobrir os genótipos dos descendentes. Calma, calma, a gente já vai ver o que é genótipo lá na frente. Vamos usar o quadro de Pune para entender o que o Mendel propunha. Lembre-se, o Mendel não sabia o que era quadro de Pune. Isso aqui veio 100 anos depois da obra dele. Eu vim aqui para o quadro, então, para explicar isso para vocês. Dou os créditos ao desenho ao nosso coordenador, professor Fabiano, porque vocês viram como é que eu desenhei a minha flor na última aula, né? Obrigado, professor Fabiano. Aqui, pessoal, o professor Fabiano me ajudou desenhando as flores de ervilhas que produziam flores diferentes. Flores brancas, flores púrpuras. O Mendel disse que ambas possuíam fatores. Eu chamei esses fatores de Bzinho, Bzinho, para flor branca, Bzão, Bzão, para flor púrpura. Esses são os fatores. No ano 2020 a gente chama de fatores? Não, a gente chama de higiene. Está certo? Esses fatores, eles eram separados. Segundo o Mendel, na formação dos gametas, as células reprodutoras, vocês lembram, né? Os gametas têm que se unir para formar um novo ser. Na formação dos gametas, os gametas levam um de cada, um fator apenas. Cada gameta tem um fator. Então, se um gameta, esse gameta aqui, né? Que transportasse esse fator, fecundasse aquela flor com aquele outro fator, o Bzão, ele ia originar um descendente, Bzão, Bzinho. Certo? Bom, vamos tentar interpretar isso no quadro de punê. Isso que parece um jogo da velha aqui, é o quadro de punê. Nesse quadro eu tenho que levar algumas variáveis em consideração. Primeira delas. Aqui nesse cantinho, eu vou fazer uma linha aqui transversal, e aqui eu vou colocar aqui, ó, flores púrpura, e o nome, e aqui flores brancas. Beleza? Eu quero dizer que da flecha para lá, essa linha vai falar sobre as flores púrpuras. Da flecha para baixo, são as flores brancas. Eu vou lá nos fatores que cada uma produz. Quais são os fatores que existem na flor branca? Bom, se o gameta transportar um de cada vez, ele vai transportar. Então, eu vou colocar um fator em cada lugar. Se ele tivesse 10, eu ia colocar 10 aqui. Mas eu só tenho dois para analisar. Então, eu vou colocar da flor branca, Bzinho, Bzinho. E, quais são os possíveis fatores da flor púrpura? Bzão ou Bzão. Certo? Quando os gametas se formam, o pólen lá e tal, eles só vão transportar um fator de cada vez. E se esse fator entrar em contato com o fator da outra, nós vamos ter um ser originário com a característica que vai ser determinada por essa junção de fatores. Exemplo. Se esse fator da planta púrpura fecundasse esse, nós teríamos um ser assim, Bzão, Bzinho, Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Aquele lá, Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Só tem isso? Não, tem embaixo também. Se esse fator fecundar aqui vai ficar Bzão com Bzinho, Bzão, Bzão, Bzinho. Se esse aqui, Opa, desculpa, se esse aqui fecundar esse, nós teremos Bzão, Bzinho. Qual é o resultado disso? Dois, três, quatro. A probabilidade me mostra. Eu tenho quatro possibilidades e todas elas são iguais. Nesta possibilidade, a única variável é o ser nascer com esse par de fatores, Bzão, Bzinho. Que cor essa flor vai ter? Púrpura. Por quê? Segundo Mendel, o fator Bzão é mais forte do que o fator Bzinho. Hoje, 2020, nós falaríamos assim, o gene da flor púrpura, Bzão, é dominante em relação ao gene da flor branca, o Bzinho. O gene dominante, o gene Bzão, eu chamo de dominante. Aquele que é dominado, que não vai transmitir a característica, eu vou chamar de recessivo. E mais? Olha lá, pessoal. Eu posso fazer outra coisa aqui. Vamos supor, rapidamente, que essa planta tivesse aqui, Bzão, Bzinho. Aí eu vou ter, planta púrpura, Bzão ou Bzinho. Deixa eu limpar melhor aqui. Senão vocês não vão conseguir compreender. Vou passar aqui por cima do desenho do professor Fabiano. Olha lá. Agora eu tenho outro resultado. Branca. Olha como que ficaria. Bzão com Bzinho. Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzinho. Bzinho, Bzinho. Bzinho com Bzão. Coloca sempre a maiúscula lá na frente. Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzinho. Bzinho, Bzinho. Qual é o resultado? Olha lá. Eu tenho quatro possibilidades. Dessas quatro, duas delas, a planta vai ter coloração púrpura, porque o Bzão é mais forte do que o Bzinho. nas outras duas possibilidades, a flor terá coloração branca. Então, se esses gametas aqui se encontrarem, Bzão, Bzinho, nós teremos a formação de uma planta cuja flor será branca. A probabilidade disso daqui, então, é de 50%. 50% de chance desse cruzamento gerar flores púrpuras e 50% de chance de gerarem flores de cor branca. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido como é a linha de raciocínio para a formação do quadro de Punê. Eu trago aqui imagens do quadro de Punê para vocês no qual já tem os gametas separados e ali formando novos seres. Vamos ver se vocês entenderam. É correto afirmar que o quadro de Punê é a única forma de interpretação das leis propostas por Mendel? Gente, alternativa A sim ou não? Agora é com vocês, eu já volto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, quem respondeu não, é isso mesmo. Não é correto afirmar que o quadro desenvolvido por Punei é a única forma de interpretar as leis propostas por Gregor Mendel. Lembrem, vamos falar um pouquinho de história. A obra de Mendel, a interpretação de Mendel, ela foi feita em 1865 e o quadro de Punei é algo recente. Tá bom? Pessoal, aqui eu trouxe para vocês exatamente o que eu tentei explicar ali no quadro. Eu tenho ali uma flor púrpura e ao lado uma flor branca. A flor púrpura com os seus fatores e a branca também. A púrpura, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Vocês viram que entre a flor branca e a flor púrpura, a flor púrpura possui genes que são dominantes em relação àquela que tem a flor branca? Pois então, daí vem o significado do porquê que eu usei a letra B. No quadro de Punei, na genética moderna, da forma como nós estamos interpretando, as letras utilizadas para fazer esse joguinho, para entendermos a probabilidade, ela é utilizada a letra da característica recessiva. Aquela característica, vamos dizer assim, como que o Mendel explicaria, a característica mais fraca. Na opinião do Mendel aqui, a planta de flor púrpura tem características mais, tem fatores mais fortes do que a branca, por isso que eu usei a letra B. A letra B, maiúscula, é para o fator mais forte e a letra B, minúscula, é para o fator mais fraco. Aqui eu tenho no quadro de Punei, eu tenho gêneros masculino e feminino, mas entendo flor branca e flor púrpura. Bzinho, Bzinho é da flor branca, Bzão, Bzinho, da flor púrpura. Nessa junção, olha o que nós tivemos como resultado. 50% de chance de ter descendentes com a flor de coloração púrpura, 50% de capacidade de ter a flor branca. Aqui eu trouxe a partir de outra característica. Olha, a ervilha poderá ter semente lisa ou semente rugosa. Quando Mendel fez o cruzamento entre plantas que geravam semente lisa com aquelas que geravam semente rugosa, o resultado na geração F1, ou seja, a primeira geração, foi de 100% a presença da semente da coloração lisa. Mas quando houve a autopolonização entre as duas sementes, as duas plantas da geração F1, o resultado foi aquele que nós vimos semelhante nas flores. 75% de lisa e 25% de rugosa. O Mendel entenderia que as plantas que possuíam sementes de aspecto liso tinham fatores mais fortes do que aquelas que produziam sementes rugosas. Pessoal, essa interpretação de uma característica de cada vez, então o Mendel começou lá, vamos analisar as flores da planta. Depois ele passou, vamos analisar o tipo de semente, se ela é lisa ou se ela é rugosa. Depois ele fez um cruzamento para analisar a cor de semente, amarela ou verde, tipo de vagem. Ele fez isso individualmente por vários anos, certo? Os resultados disso é de que os fatores se separam para originar um novo ser. Isso, gente, dá origem à primeira lei, a qual nós vamos chamar, podemos chamar de monoibridismo, porque ele só estava analisando uma característica de cada vez. Ou era a cor da semente, ou era o aspecto da semente, ou era o tipo da flor, ou era a cor da flor. É uma característica da ervilha de cada vez. Monoibridismo. A lei dele diz que cada caractere é condicionado por um par de fatores que se segregam na formação dos gametas. Então, quando os gametas se formam, aqueles fatores se separam, tá bom? Os fatores que formam a semente lisa vão se separar na formação dos gametas. Vocês viram isso aí em aulas anteriores, meiose, não vou falar nada. Olha aqui, pessoal. Segunda lei proposta por Mendel. O que o Mendel começou a fazer a partir de então? Ele começou a misturar duas características de cada vez. Então, ele pegava lá semente que era de cor amarela e aspecto liso e começou a cruzar com plantas que produziam semente verde e aspecto rugoso. Certo? A esta segunda lei, nós chamamos de segunda lei porque ele não está fazendo uma característica de cada vez. Agora, ele pegou duas características de cada vez para analisar. A isso eu vou chamar de di-hibridismo, porque são duas. Primeira lei, mono-hibridismo. Segunda lei, di-hibridismo. A segunda lei diz que a segregação, a lei da segregação ou lei da recombinação. Vocês vão analisar, pessoal, que no momento em que não temos espaço e tempo hábil e nem é o momento agora, no nono ano, para vocês irem a fundo nessas leis. Vocês vão ver isso no primeiro ano do ensino médio. Mas o Mendel concluiu que a característica de cor das sementes, amarela ou verde, não está ligada à forma da semente lisa ou rugosa. Então, a semente pode ser lisa e verde, como pode ser lisa e rugosa. Da mesma forma que ela pode ser verde e lisa ou verde e rugosa. Lembre, ele concluiu que as características de cor da semente, amarela ou verde, não estavam ligadas às características formal da semente lisa ou rugosa. A isso nós chamamos de mono-hibridismo, a segunda lei de Mendel. Vamos ver se vocês entenderam. Na segunda experiência, Mendel concluiu que a herança da cor era dependente da herança da superfície da semente. Isso é falso ou isso é verdadeiro? Vamos esperar um pouquinho e vocês vão responder. Eu já volto. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí pessoal, quem respondeu aqui a alternativa falsa, respondeu corretamente. Então não tem essa dependência. Gente, fico aqui no conteúdo. Gostaria, sim, que vocês entendessem que ir a fundo nas leis propostas por Mendel é um assunto que vocês vão tratar no ensino médio. Eu espero que vocês tenham entendido essa introdução e que tenham sucesso no que vem à frente. Eu convido vocês para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre hereditariedade. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto